Nós vamos falar agora de um velho conhecido aqui do Esporte Fantástico. Aqui ele já desfilou, já fez sucesso em rodeio, até cantou música sertaneja. Sabe quem é? É você ou não? Não, não sou. É o Zé Love, gente. Pra relembrar esses e outros momentos da vida, o jogador é o nosso convidado de hoje no Baú do EF. Ele sempre foi o cara da resenha. E na época que jogou no Santos, virou quase sócio aqui do Esporte Fantástico. Daí ele foi jogar na Itália, no mundo árabe. E agora, de volta ao futebol paulista, essa peça rara aqui, o Zé Love, tem muita história pra contar no Baú do EF. Se for coisa boa, vamos abrir. Se for coisa que me entrega, melhor deixar fechado. Vamos lá, sempre tem uma expectativa. Vai tirando os objetos aí. Coração, cara. Coração. Coração, lembra o quê? Amor. Lembra o quê? Lembra a Love. Coração lembra a Love, né? Coração. Love, Zé Love. Aliás, é uma coisa curiosa, rapaz. Zé Love por quê? Cara, o Zé Love, o Zé Love surgiu de uma, assim, né? Eu morava com o Wagner na concentração do Palmeiras, na base. O Wagner Love. O Wagner Love, né? E o Wagner teve esse apelido de Love devido a um episódio que aconteceu na Taça São Paulo, se não me engano, né? Que ele saiu da concentração pra... ou a mulher foi até a concentração, né? Isso é o passado dele aí que deixou ele resolver esse problema dele aí. Quando o Wagner acabou sendo vendido por CSK, né? Da Rússia, e eu acabei subindo para o profissional do Palmeiras. E a imprensa, os amigos também, que na época, né? Falam, ó, o Wagner Love foi embora, mas subiu o Zé Love, entendeu? Mas o meu não foi por nenhum motivo de concentração ou por algum motivo, né? Até que poderia ser, né? Porque naquela época ela era... Papai não é terrível, né, cara? Mas... É, mole? É, mole, sempre foi assim essa peça aqui, ó. Agora tá com 30 anos. 30 anos. A gente conheceu esse cara que era moleque, rapaz. Eu não fazia 31 anos. Se eu não me engano, a minha primeira matéria foi com 23 anos. Olha aí, ó. Tá vendo só? Aqui foi um esporte fantástico. Rapaz. Ele já desfilou por aqui todo o seu charme e elegância. É, lá se vão quase oito anos que esse sex symbol da bola desfilou na praia do Gonzaga, em Santos, ao lado do ex-companheiro de ataque André. Eu sou um ruivinho interessante. Eu não sei se o Zé Love ficou conhecido pela beleza ou pela falta dela, né? Mas a verdade é que ele sempre foi um cara vaidoso. Ah, com certeza, cara. Com certeza, né? Isso aqui eu procuro estar diariamente, né, olhando pra isso aqui, né, cara? Ainda mais que... Diga aí, espelho meu. Há alguém mais narcisista do que Zé Love? Nos dias das vitórias a gente fica mais bonito, nos dias das derrotas, nos dias das derrotas a gente procura nem estar perto, né? Rapaz, isso eu vou contar aqui. Bora, Zé Love? Ah, vai ser legal, hein? Olha, a gente não quiser abrir essa aí, não. Ah! O peixe é uma referência ao Santos, clube onde o Zé Love viveu o melhor momento da carreira. Eu acho que vai ser difícil no futebol brasileiro, existir um time daquele. Falar que a gente tinha o Neymar e Ganso, né, que eram dois caras altamente diferenciados dos demais. Convivência de dia a dia, né? De amizade. A gente gostava muito mais de... Por exemplo, o treino era às 3h30, a gente chegava às 1h30 da tarde, cara. E embora às 9h da noite... Era uma coisa única mesmo foi aquilo lá, né? Então, a gente sente falta, né? Esse clube não é um atentinho, é uma família. Beleza? Vamos jorando. Bater papo com essa figura aí é certeza de boas risadas. Mas o sorriso, que sempre foi marca registrada, saiu do rosto quando o Zé Love abriu o coração e revelou o motivo que quase o fez abandonar o futebol para sempre. Pouca gente sabe, né? Eu tive uma cirurgia de hérnia de disco cervical. Então, eu poderia, às vezes, em 5, 6 dias, uma semana, uma pancada, ficar num momento paraplégico, cara. Eu acho que foi o ano mais terrível, assim, da minha carreira, foi ano passado. Acabei ficando oito meses parado, né? Tive um pouco de depressão. Mas com o apoio da família, conseguiu se recuperar e voltar a fazer o que mais gosta, agora com a camisa do Oeste, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, gente, tem um grupo bom aí que tenho certeza de que pode buscar um acesso. Mas, Zé Love, é o que te espera aí, ó. Ah, aí sim, né, cara? Tinha de ter, né? Tinha de ter, né? Esse aqui não podia faltar, né, cara? Apesar que a cabeça minha é maior do que o chapéu, né, cara? Mas tem que fazer junto as origens, não é? Tem que fazer, cara. Cidadão lá de Promissão, no interior de São Paulo. Cara, eu procuro falar sempre para todo mundo, né, cara? Eu sou um cara extremamente do mato, né? Era dia de rodeio em Promissão e a gente entrou nesse comboio. A gente já mostrou por aqui Zé Love atacando de peão numa festa do interior. O que que vocês pediram, Fátima? Ai, dá um sabio ser. E de tanto insistirem, ele fez até um passinho. A mãozinha, querido? A mãozinha. Eu sou cowboy de, às vezes, levantar 5 horas da manhã e tirar leite em retiro. Quando acabar o futebol é onde eu vou viver, né? É onde eu vou encontrar o Zé Love. É onde eu vou encontrar o Zé Love, no meio do mato, cara. Com certeza, né? E olha, o cowboy aí não vai estar sozinho, não. Com ele estarão a peoa, quer dizer, a patroa, a Luciana, e também um cowboyzinho. Vai te remeter à maior alegria da sua vida. Ah, cara. Totalmente, cara. Eu vivo por ele, cara. Seu filhote. Meu filho, cara. O José Eduardo Júnior, né? Lovezinho. Lovezinho. Eu chamei ele, na verdade, eu já vi ele de pacotinho, cara. Aí eu botei uma bilhete nele de pacotinho, né? Então, juntamente com a minha esposa, né, que me deu esse presente, cara, né? Hoje, com certeza, é minha vida, cara. É uma pergunta que não quer calar. Ele puxou você ou você foi o melhor que ele? Cara, ele puxou, com certeza, o pai, né? Pode focar, amigo. Mais ou menos assim, o Tom Cruise, né? Tá ruim? Tá olhando? Dá aquele reflexo. Eu já acho que eu sou o Brad Pitt. O meu coração tem dó. Eu já falei pra todo mundo, cara. Lógico que a minha esposa tá lhe brecando. Mas a partir do momento que eu parar de jogar bola, a fazenda é que me aguarda. E sabe quem também está na lista do público? É Zé López. Ele vai ser meio problemático. Eu vou longe lá, eu vou avisando. Vou ter que segurar as portas em casa, mas eu vou apontar lá, cara. E de fazenda, tu entende, né? Ah, cuidado dos bichos e deixa comigo. Sucesso aí. Obrigado aí. Nessa retomada aí, cara, da sua vida. Espero também fazer uma matéria no final aí com esse acesso do Oeste aí, que se Deus quiser, que é aquele que a gente almeja aqui. Estaremos de volta. Obrigado. Valeu. Valeu, meu camarada. É show. Obrigado, Zé. Salad, salad, salad. Vamos falar que eu gosto desse conjunto. Salad, 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 salad. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.